Outra coisa que você também pode fazer, ah, eu fiz um comentário, só que eu escrevi uma palavra errada, eu preciso excluir e fazer de novo? Não, vamos supor que eu queira colocar aqui alguma outra coisa, eu posso tocar em cima do comentário aqui e segurar, toquei e segurei. Aqui, olha, aparece também editar, eu toco em editar e eu consigo alterar, eu vou colocar, olha, na frente do zero aqui, eu vou colocar só um hashtag aqui, só para ficar diferente, para vocês verem que eu fiz uma modificação, coloquei hashtag e depois do 25 eu vou colocar um emoji, o emoji da raposinha, que é o símbolo do nosso aplicativo. Coloquei o símbolo da raposinha, o que eu posso fazer? Vir aqui e tocar em atualizar o meu comentário. E aí, olha, continua tendo apenas um comentário, porque aquele que eu marquei anteriormente eu tinha excluído, do Erineu, e esse aqui que estava apenas live 025, eu fiz uma edição, coloquei o hashtag e o símbolo da raposinha no final. Então, eu editei um comentário, dá para vocês fazerem isso. E essa edição aqui é muito boa. Às vezes, por exemplo, se a gente tivesse isso aqui em outros lugares, facilitaria bastante. Por exemplo, se a gente escreve uma mensagem errada no WhatsApp, infelizmente a gente precisa excluir e escrever de novo. Se tivesse essa função de editar no WhatsApp, seria muito bom. Beleza? Beleza?